POP STATION Oferecimento Porto Seguro Monitoramento Protege o seu mundo EBES Empresa Brasileira de Energia Solar Expo Dom Pedro Quatro portas e janelas em PVC Conrad Ponta de Leste, Resort e Cassino Muito bom dia pessoal, sejam bem-vindos POP STATION, quase 14ª temporada Entrando na hora aqui pela Band Agora no próximo dia 23 Completamos 14 anos no ar E você sabe né meu amigo Que 14 anos de televisão Ininterruptamente Em qualquer lugar do mundo É um recorde No Brasil nem se fala E na nossa região que é tão exigente Então mais ainda De forma que eu estou muito feliz em compartilhar Tudo isso com vocês E no oferecimento do Ateliê Revestimento O programa começa mostrando um dos seus fornecedores Que é a Indústria Santa Luzia Muito conhecida pelos seus rodapés E vários produtos que encantam o mercado E a Kelly Pilon vai nos explicar um pouquinho Da empresa e dos produtos Vamos dar uma olhada? POP STATION Oferecimento Galo Nero Ristorante LCZ Lareiras Pioneira na fabricação de lareiras a gás no Brasil Ateliê Revestimentos Singular Como suas ideias Pessoal mais uma vez Estamos na Campinas Decor 2016 Ateliê Revestimento Nossos grandes parceiros de diário de obra Também tem vários parceiros E um deles é a Santa Luzia Estou com a Kelly Pilon Nossa gerente de vendas Tudo bom Kelly? Tudo bem Douglas Feliz de estar aqui com vocês E gente, o ateliê trouxe a Santa Luzia E a Santa Luzia está presente em quase todos os ambientes Do Campinas Decor Me apresenta um pouco a Santa Luzia Porque eu tenho certeza As pessoas já ouviram falar Mas muitos vão identificar a empresa E os produtos a partir de agora Kelly Então, a Santa Luzia Mais um ano presente no Campinas Decor Esse já é o quarto ano que a gente está participando Em parceria com o ateliê Esse ano a gente está presente em 15 ambientes E a Santa Luzia Ela é uma empresa de Santa Catarina Ela está no mercado já há 74 anos Nossa O principal produto hoje da empresa É a nossa linha de rodapés Que ela é feita a partir da reciclagem do isopor Então é um produto totalmente diferente do que tem no mercado Que esse produto ele é resistente à água Imune ao cupim Todas umas outras qualidades, né? Então assim, a Santa Luzia hoje Ela trabalha com rodapé na linha tradicional Que é a linha branca Mas a empresa vem se destacando Porque ela observou um outro nicho no mercado Que o rodapé, ele deixou de ser um complemento do piso E ele passou a ser um produto de decoração Então ela lançou linhas novas Como uma linha Uber Que ela tem os tons de cinza A linha alumínio Que tem os rodapés dourado, cobre, prata Temos uma linha reserva que imita madeira Então tudo isso pensando em transformar um ambiente Ah, os arquitetos estão pirando então Estão, estão adorando Os arquitetos são o nosso principal público, né? Eles adoram trabalhar com a Santa Luzia Pela facilidade Pela rapidez de instalação E também pela qualidade do produto Eles sabem que é um produto Que eles não vão ter problema na hora Nós ampliamos a linha também Saímos só dos rodapés Hoje a gente tem um revestimento para a parede Que chama Eco Brick, o Vértices E temos também o DEC E todos esses materiais são em plásticos E todos eles de material reciclado Gente, é muita coisa Ao longo do tempo e da nossa parceria com o ateliê Eu vou falando e vou mostrando todos os produtos E todos os parceiros que eles têm Você sai com a sua casa pronta e decorada Uma vez que você entra lá E aí agora eu quero chamar a atenção Para que a gente confira ambientes de algumas arquitetas Que estão em parceria com o ateliê Utilizando nessa amostra do Campinas Decor Que está simplesmente fenomenal Produtos da Santa Luzia Vamos dar uma olhada? Oi Douglas, tudo bom? Nós estamos aqui na Quarto das Gêmeas Da Gêmea Amazônia Ela gosta de hipismo Então o ambiente tem 26 metros quadrados A gente usou o rodapé da linha Uber Da Santa Luzia Cinza Titânio Você vai ver que começamos o projeto Por conta dessa cor nova É um fende E tudo remete e linca com ele Nós temos os tons de laranja Os marrons, os crus E que cria toda essa harmonia no ambiente Além do rodapé e das guarnições Ateliê Revestimento também me forneceu gesso Fizemos um pequeno rebaixo Para poder fazer a iluminação pontuada Você vai ver que isso me trouxe a oportunidade Também de fazer uma fita de LED ali No gesso Que valoriza o escrito na parede Oi Douglas, eu estou aqui no meu ambiente A sala de vestir no Campinas Decor E que foi em parceria com o Ateliê Revestimentos Que me forneceu esses rodameios da Santa Luzia Para fazer esses boazerris Porque foram uma inspiração Na decoração francesa do século XVIII Eles também me forneceram o piso vinílico Patinado E em conjunto com toda a decoração Eles trazem um ar bem aconchegante para o ambiente Bom gente, foi essa a nossa história Ateliê Revestimentos Santa Luzia no Campinas Decor 2016 Espero que vocês tenham gostado Kelly, tenho certeza que grandes dicas Para quem está construindo e reformando Não vai faltar com a nossa matéria Com certeza não E agradecer mais uma vez os profissionais Que utilizaram os nossos produtos E confiaram na nossa marca E também o Ateliê Que é um grande parceiro Um grande parceiro Beijo Pathy, Marcinha Abraço Marco Cervellini Enfim, também é um prazer Um orgulho representar o Ateliê Gente, é isso Ficamos por aqui Espero que vocês tenham gostado Volto já já Com mais Popstation Popstation Oferecimento Rafaela Novaes Arquitetura Paisagística World Piscinas Quero mandar um beijo para Kelly Todo o time da Santa Luzia Fornecedor Ateliê Revestimentos Na nossa atração Diário de Obra Também para os profissionais Que participaram da nossa matéria E a nossa atração se transformou Num grande guia Se você está nesse momento De construir, de reformar Seja a sua residência A parte corporativa Entre no nosso site Nós temos o link do Diário de Obra lá E você vai poder acompanhar Todas as nossas indicações Empresas, produtos, serviços Profissionais E por aí afora Vai chegar no seu objetivo Um pouquinho mais rápido Ok? Agora faz o seguinte Sai daí não Volto já já Com mais Popstation Depois do intervalo